Instruções dos Espíritos Deixai vir a mim os pequeninos João, o Evangelista Disse o Cristo Deixai vir a mim os pequeninos Essas palavras tão profundas na sua simplicidade não fazem apenas um apelo às crianças mas também às almas que gravitam nos círculos inferiores onde a desgraça desconhece a esperança Jesus chamava-se a infância intelectual da criatura formada os fracos, os escravos, os viciosos Ele nada podia ensinar a infância física presa na matéria sujeita ao jugo dos instintos e ainda não integrada na ordem superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela em seu benefício Jesus queria que os homens se entregassem a ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes cujo apelo lhe conquistaria o coração das mulheres que são todas mães assim ele submetia as almas à sua terna e misteriosa autoridade ele foi a flama que espancou as trevas o clarim matinal que tocou a alvorada foi o iniciador do Espiritismo que deve por sua vez chamar a si, não as crianças mas os homens de boa vontade a ação viril está iniciada não se trata mais de crer instintivamente e obedecer de maneira mecânica é necessário que o homem siga a lei inteligente que lhe revela a sua universalidade meus bem amados eis chegados os tempos em que os erros explicados se transformarão em verdades nós vos ensinaremos o verdadeiro sentido das parábolas nós vos mostraremos a correlação poderosa que liga o que foi ao que é eu vos digo em verdade a manifestação espírita se eleva no horizonte e eis aqui o seu enviado que vai resplandecer como o sol sobre o cume dos montes se você gostou, aproveite clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe quem acredita na paz divulga o bem e aí e aí e aí e aí e aí